Eu não sei de onde é que veio, mas desde sempre eu pensei que quando eu fosse pedir a minha namorada em casamento, eu queria fazer de uma forma fora do comum. A gente se conheceu foi na despedida de uma amiga dela, na verdade, colega de faculdade minha. E aí na despedida dela a gente fez um encontro, a galera foi numa festa e eu acabei encontrando com ela. A gente se conheceu e depois não desgrudou mais, até hoje. Eu acho que foi no momento que eu percebi que o que eu queria era uma pessoa daquele jeito e não mudaria nada nela. Quando eu percebi esse ponto eu vi que não precisava mais procurar mais que era ela. E eu pensei que a gente queria a nossa cara, um restaurante, uma vista bonita e as músicas que a gente sempre gostou de escutar, que marcaram o nosso namoro. Então, eu tava bebendo água e ela chegou assim por trás, eu assustei, né, e ela falou tem um vídeo aqui pra você ver. E ele sumiu, né. Aí eu fui assistir o vídeo e tal, o vídeo contava nossa história, detalhes nossos, muitas fotos, músicas que eu gosto, que ele sabe que eu gosto. Aí quando terminou, ela falou que tinha que me vendar e me trouxe pra cá. Aí foi um pouco aflissante, porque eu não sabia, né, o que dava acontecer. Meu amor. Bárbara, desde que eu te conheci, eu sabia que você era especial, única, irresistível. E apaixonar por você foi inevitável. Foi tão natural como tudo em nosso relacionamento. E eu que nunca me imaginei atrás de uma mulher perfeita, encontrei a mulher ideal, perfeita pra mim em todos os detalhes. Cinco anos juntos, e cada vez eu tenho mais certeza que a gente foi feita um pro outro. Eu quero você sempre, aqui juntinha comigo. A gente escreveu uma história linda juntos, por ter cinco anos. Mas eu acho que tá na hora de a gente escrever mais um capítulo desse livro. Um sexto capítulo. De uma forma diferente. Bárbara Martins Rodrigues. Quer casar comigo? Eu finalmente pedi ele em casamento, eu achei que eu tava... Eu podia até ter pedido antes se eu não quisesse fazer de uma forma tão especial pra ela. E que no final ela guardasse isso como uma coisa especial, que ela entendesse o tanto que eu amo ela. E que eu não fiz isso pros outros, eu fiz isso pra ela guardar pra ela. Mas foi muito bom. Foi uma sensação muito boa de saber que... Ele tá fazendo surpresa, que ele pensou em todos os detalhes, nas músicas, nas fotos, em tudo, sabe? Foi muito bom. Deu tudo certo no final. Eu fiquei morrendo de medo de esquecer o que eu ia falar. Mas a expectativa era enorme.